O projeto Dia de Princesa serviu de um grande desejo meu, de empoderamento da mulher afinal somos todas princesas e vamos agora pegar o buquê da nossa princesa porque o dia hoje tá lotado eu acho que eu tô mais animada que a nossa princesa eu queria ir aqui na Arte Flores pegar o buquê da nossa princesa e como que tá o buquê da nossa princesa? tá lindo! obrigada! obrigada pessoal da Arte Flores que você fez o nosso buquê a princesa vai gostar com certeza mas aí vamos que ainda tem muita coisa pra acontecer hoje estamos quase chegando na Autentic Trans Bazaar pra surpreender a princesa ela não sabe que eu tô indo eu falei pra ela que só a pessoa da produção ia pra fazer uma entrevista com ela então eu vou sair na hora gritando loucamente igual o Tia Bonju vocês sabem que o Tia Bonju é assim e eu tô muito animada tá quase chegando energia positiva e é isso gente, tô chegando aqui na Autentic com os presentes da nossa princesa e vamos que vamos que ela já tá chegando a nossa primeira princesa desse projeto é a Carolina e ela já deve estar chegando por aí então eu tô gravando aqui acelerando pra vocês que ela não pode saber que eu vim é a história da Carol é uma história que o pai dela faleceu tem dois anos catava a latinha junto com a mãe dela mãe dela é uma pessoa super esforçada agora a mãe dela faz isso sozinha pra sustentar ela e a irmã e elas três são mais queridas e eu tô muito feliz com essa escolha eu acho que não poderia ter sido outra pessoa ser escolhida e esse mês foi o aniversário de 15 anos da Carolina e a mãe dela comentou comigo que não tinha condições não teve condições nem de fazer um bolinho então o que a gente fez? a gente trouxe um bolinho pra poder bater o parabéns pra ela eu acho que vai ser tudo muito lindo eu já tô muito animada então vamos me escolher que ela já deve estar chegando eu particularmente achei maravilhoso uma iniciativa maravilhosa aonde cabe espaço pra muito mais pessoas também terem essa iniciativa o resultado é super positivo é uma coisa que deveria ser culturalmente aqueles que tem condições de fazer isso deveriam ter como hábito poder ajudar o próximo de alguma forma a voz ruta de parabéns creio que será um exemplo talvez pra muitas outras jovens outras youtubers, influenciadoras digitais que possam também estar fazendo a mesma coisa creio que vai ser muito proveitoso e a Bonju tá de parabéns e eu amei essa atitude da Bonju vi o trabalho dela o decorrer de todo o processo dessa campanha de dia de princesa e eu tô muito orgulhosa da minha filha continue fazendo mais coisas e que Deus venha te abençoar a Carol merece ganhar porque a Carol é um tipo de menina que ela é muito vaidosa então ela tem muito cuidado com as coisinhas dela e o pouco que ela tem ela cuida então ela merece ter o dia de princesa porque antes do pai dela falecer que fez um ano agora que o pai dela faleceu ele prometeu dar uma festinha pra ela de 15 anos aconteceu que ele faleceu e como ela disse minha mãe e a gente a gente tem que catar latinha pra gente sobreviver então a gente tem um bolso à família mas o bolso à família às vezes não dá pra nada chegou a festinha chegou o aniversário dela de 15 anos minha mãe não teve condição nem de comprar uma roupa nem de calçado pra ela vestir e eu queria parabenizar a equipe da Bonju e vocês que estão aqui agora com ela no dia de princesa e você foi uma das pessoas que foi selecionada pra que houvesse essa entrevista tá então Carol eu queria fazer uma pergunta pra você ela é objetiva por que você quer ser a princesa da Bonju? porque assim eu mereço a minha irmã no momento não tem como fazer as coisas que ela falou entendi e no momento minha mãe não trabalha minha irmã também não a gente como eu falei a gente encata latinha pra poder sobreviver porque o bolso à família é pouco não é mútuo eu não imaginei que a Bonju ia estar lá a mãe da Bonju pegou e falou que ela não vinha aí minha irmã pegou e falou então Carol você só vai ver ela no dia do salão aí eu peguei e falei assim é aí quando eu olhei ela já saiu do banheiro com o buquete e frô cheguei 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 chega no bagunça na luna eu ia te falar um negócio você foi escolhida não chora tudo bom meu amor? fica feliz eu vou chorar eu vou chorar oi o meu amor eu vou chorar não tá pra você Flores porque é uma princesa merece flores tá preparada? então tá bom estou aqui com elas morando estou muito emocionada tu achou que fosse a escolhida? achou gosta de ter confiança Quando a pessoa tem uma confiança isso ajuda muito Então tá preparada pras bagunças que vão acontecer? Então é isso aí, corta aí, sal Ai, a gente fez um bolinho pra gente cantar um parabéns pra nossa princesa Pra cantar um parabéns Vem Carol, vamos cantar um parabéns, vamos comer o bolo antes de qualquer coisa? Porque eu acho que... Eu queria comer desde o início, mas... Dois, três Badeira, você e o que, e o que? Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de ficaram, caram Vamos comer, vamos comer Então pode cortar, mulher A gente vai comer um pouco